Semana passada eu tava comentando com os caras aqui, porque tem o Caião, que não tá aqui hoje, que ele é torcedor do Bahia e ele vive sonhando lá com o grupo City chegando, entendeu? Aí eu, porra, mas aí vai ser o quê? Vai ser Bahia, City? Nem faz sentido, tem que mudar pra Salvador, City. Aí ele fica pensando, ó, pode mudar, não sei o quê. Eu, pô, tem certeza, cara? Imagina que você torce pra um time hoje que, a partir do momento que vira a SAF aí, aquele time não existe mais, é outro time. Porque se mudar a cor, se mudar a nome, fudeu, é outro time, eu acho. Pelo menos é o que eu sentiria, sabe? Então é um movimento, assim, que eu fico pensando até que ponto ele vale a pena do ponto de vista de marketing, de, sei lá, de reforçar a própria marca o caralho. No caso do Red Bull Bragantino, é tranquilo, é Red Bull Bragantino, entendeu? Mas aí tu taca ali um vermelho ali. É menos agressivo, mas é, né? Muda o escudo, muda a cor. E nós trabalhamos pra preservar alguns ativos, pra transmitir pras pessoas que, assim, ó, não é um clube fundado em 2019, é a sequência, é um novo ciclo. Então o Bragantino, assim como vários clubes, já mudou o seu escudo inúmeras vezes na história. Nós resgatamos isso pra trazer, pra dizer, ó, não é a primeira vez que muda o escudo. Mas é óbvio que o que a gente fez foi uma alteração muito mais radical. É parte do modelo da Red Bull pra investir no esporte. É um investimento de branding, a ideia não é, é construção de marca, relação com o mercado, com o consumidor. Agora, preservamos o uniforme preto e branco, preservamos o nome Bragantino. Se você olhar os outros clubes da Red Bull, é o nome da cidade, né? Então isso era um receio também. Ah, vai virar Red Bull Bragança paulista. Então esses compromissos, eles estão assumidos por contrato. A gente não pode mexer em alguns ativos que representam essa história anterior do clube. Mas é óbvio que, por tudo que o Bragantino viveu nas últimas décadas, já tinha um distanciamento da cidade com o clube. Então hoje, muito torcedor do Red Bull Bragantino que mora em Bragança, tem um clube da capital também. E esse é um processo de médio e longo prazo que a gente tá trabalhando. Com o público mais jovem, pra voltar, trazer esse pessoal pro estádio e inverter, né? O cara torce pro Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, mas o primeiro time tem que ser o da cidade, tem que ser o da região. E acho que aos poucos a gente tá construindo isso. É, assim, lá na Alemanha, na Áustria, é o Salzburg, né? E na Alemanha, Leipzig. Era um outro nome completamente diferente. Tem nada a ver com o Salzburg. Regata aí qual era o nome do Salzburg. Cassino Salzburg. Cassino, é, então. É um negócio completamente diferente. E isso é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, é totalmente comum. Eles mudam a cidade, mudam o nome, mudam tudo, foda-se. O cara compra lá e muda o time inteiro e valeu, né? E tá todo mundo torcendo no dia seguinte. Acho que talvez seja o único mercado. O que você falou é verdade. Pô, vai pra Alemanha, pro Reino Unido mexer com isso, é que nem aqui, não dá. Passa de pai pra filho, né? Exato. É um negócio muito forte, né? Sim. Fala. O Leipzig chamava SSD marcando o estado. Caramba. É, e mudou muito também. É, e é assim, é que... Mas é que, assim, eu como torcedor, né? Pra mim, a questão emocional com o futebol é muito forte, né? Tipo, se alguma empresa compra o Flamengo e muda o nome do Flamengo... Rio de Janeiro City. Não, o meu... Eu juro pra você que o meu mundo desaba. Eu não sei. Não sei o que eu faço. Não sei, porque, né? Então, mas aí que tá... Por exemplo, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Ele poderia botar Ronaldo FC? Poderia, se ele quisesse. Ele poderia. Eu acho que não. Não, na SAF não. Ah, não, tem as regras lá que não pode? Uma das prerrogativas da SAF é a associação continua sócia e aí ela protege esses ativos, né? Ah, sim. É, mas então, mas digamos que ele pudesse. Não é interessante pra ele mudar. Não. Pra que você... Sabe? Então, isso é uma coisa que justamente, né, é... Tem que ver, justamente em relação a marketing e tal, não sei o quê. Você falou assim, isso era uma adaptação aí, né? Sim. Com o Bragant e tal. Tanto que tá havendo que, eu não lembro, eu acho que é com o Bahia também, algum time da Rússia lá. O time não. Hum, empresa da Rússia queria comprar algum time no Brasil aqui. Eu tava olhando. E aí o Bahia tinha tudo a ver porque era a mesma coisa da Rússia, entendeu? Com o vermelho, branco e azul. E aí, né, tem essas coisas, né? Provavelmente... Madra Rússia. É, bota aí e tal, né? Justamente pra você não mudar a essência do clube, né? É, mas eu acho que os outros, assim, eles não vão nesse caminho de mudar cor, mudar nome. O que vai ter, assim, eu acho que é inevitável, é a modernização dos escudos pra incluir outro tipo de comunicação. Assim como a Juventus fez, quando lançou, teve um baita impacto. O Atlético Paranaense fez recentemente no Brasil. O próprio Paris Saint-Germain fez pra tornar a marca mais simples, mais aplicável em vários outros produtos e ativos. Acho que o investidor vai trazer esse olhar pra cá. Mas a ponto de mudar nome, cor, assim, como nós fizemos, eu acho que é pouco provável, até porque, de novo, assim, tem um ganha e perde nesse jogo aí, né? Então, então... Então...